Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder Vai ter libertação, vai ter cura divina, e o crente cheio a falar em novas línguas Daí glória, daí glória, irmão, não fique parado, não murmure, ô irmão Entrando no meio do fogo, deixe o fogo te queimar Eita glória a Deus, bom dia a povo de Deus, bom dia a Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida Segunda-feira, abençoada, dia 19 de agosto de 2024 Minha pretinha, bom dia, Deus abençoe Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor, que Deus nos abençoe Que esse dia seja repleto, constante na presença desse Deus maravilhoso Bom dia, bom dia, que Ele possa resplandecer a cada dia na minha vida e na vida de cada um de vocês Bom dia, meu amor Bom dia, hoje nós vamos falar sobre avivamento Eita glória Benção de Deus, lembrando que sábado tem avivamento para os casais Num grande encontro de casais, o amor renascido de novo Eita glória Vai ser benção, né? Vem casais de vários lugares do Brasil e você é convidado a vir para a igreja Pão da Vida No sábado aquecer o seu casamento, o seu relacionamento Na presença de Deus É, se encher do poder de Deus Eita glória Vai ser benção, né? Coisa linda Jesus vai fazer Eu creio, já está fazendo Hoje é segunda, viu pastor? Amados, e nós queremos, ao falar de avivamento, amor, nós precisamos falar de um momento Um momento muito especial Um momento inesquecível, viu? Eu e a pastora Jó Sanete vivemos Aleluia Juntamente com a missionária Aparecida Borges Muitos irmãos Aninha da Talaia Tu, Jessé Todas as irmãs maravilhosas que foram conosco para Israel em 2018 Nós fomos em 2018, depois em 2021 E 2021 foi o outro 2021, é E nessa viagem de 2018 nós estávamos no Cenáculo Pastor, o que é o Cenáculo? O Cenáculo é aquele lugar onde os irmãos foram batizados no Espírito Santo O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba E batizou a todos que estavam ali no Espírito Santo E nesse momento que nós estávamos ali no mesmo lugar Onde os irmãos foram batizados Desceu uma pomba também, batizou vários irmãos Foi um momento de muita alegria E eu queria mostrar para vocês aqui Já que vamos falar de avivamento Está aqui, olha Veja que coisa linda O momento em que a pomba desce Está vendo lá, olha Na verdade eram duas pombinhas Uma voou sobre o povo dentro do Cenáculo Nesse momento estava lá indianos, africanos, pessoas de outras nações E a nossa caravana, irmãos, foi fogo Foi uma bênção grande Naquele lugar E nós ficamos maravilhados Porque aqui nós editamos o vídeo para ficar pouco tempo Mas ela ficou mais ou menos três minutos Voando por cima da gente E batizando várias pessoas E nós podemos ver irmãos de outras línguas Louvando a Deus, glorificando a Deus Foram momentos inesquecíveis E eu me lembrei Do capítulo 2 Olha lá, ela voltando Capítulo 2 De Pentecostes Quando a Bíblia Sagrada A Palavra de Deus vai nos falar Que Os irmãos foram batizados E cheios do Espírito Santo Aleluia Aí nós estávamos pessoas de várias nações em Israel Momentos inesquecíveis Que nós não conseguimos esquecer Porque era um barulho tão grande aí dentro, irmãos E a gente não sabe como é que Essas pombas conseguiram voar com tanto barulho aí dentro Exatamente porque foi um mistério de Deus Vivido ali naquele lugar Aleluia Um mistério maravilhoso do Senhor Jesus Um momento que a gente nunca vai esquecer Verdade Um avivamento, ele é um tempo de renovação Renovação espiritual Quando as pessoas se dedicam totalmente a Deus E não desistem disso Deus traz avivamento O avivamento é uma bênção de Deus E Ele promete restaurar e transformar vidas Aleluia No dia de Pentecostes Depois da ascensão de Jesus Cristo Houve um grande avivamento O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos E eles começaram a testemunhar de Jesus Com poder e sem medo Nesse tempo muitas pessoas foram salvas Também nós podemos ter um avivamento pessoal O avivamento ele é coletivo Quando envolve toda a igreja Todo o povo de Deus Ou é pessoal quando envolve apenas você Esse avivamento vem através da nossa dedicação Do nosso respeito a Deus Veja o que diz o livro do profeta Isaías No seu capítulo 44 No versículo 3 Pois derramarei água na terra sedenta E torrentes na terra seca Derramarei meu Espírito Sob sua prole E a minha bênção Sob seus descendentes Uma promessa de Deus Aleluia Derramarei água Ele está falando água Representa o Espírito Santo Derramarei de meu Espírito Como está lá Em Abacuque Derramarei do meu Espírito Sobre a terra sedenta Sobre aqueles que desejam Aleluia Como está em Joel capítulo 2 Versículos 28 e 29 Presta atenção E depois disso Derramarei do meu Espírito Sob todos os povos Todos os povos Os seus filhos e as suas filhas Profetizarão Os velhos terão sonho Os jovens terão visões E até sobre os servos e as servas Derramarei do meu Espírito Naqueles dias Está acontecendo isso agora Aleluia Está acontecendo isso agora Deus está derramando o Espírito dele Aleluia A gente vê nas igrejas Muitas crianças Verdade Sendo batizadas no Espírito Santo Cheias da glória de Deus E essas convisões Visões, sonhos, revelações Veja o Salmos 80, versículo 19 Você veja que toda a Bíblia A Bíblia, amor Ela pede a Deus Invoca a Deus Para que renove Olha aqui Salmo 85, versículo 6 Acaso não nos renovarás a vida Afim de que teu povo se alegre em ti Está vendo a palavra de Deus Dizendo Afim de que o teu povo se alegre em ti Olha o Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículo de 1 a 4 Chegando o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos num só lugar Aleluia Foi lá onde a gente estava De repente veio do céu um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa Na qual estávamos assentados E viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram E pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito Santo Os capacitava Aleluia Que bênção, né? Foi nesse lugar aí que nós estávamos, né? E onde houve esse derramamento aí Foi exatamente nesse lugar Veja Atos dos Apóstolos 2, 14 a 18 Então Pedro levantou-se com os onzes E em um altar voz Em alta voz dirigiu-se a multidão Homens da Judéia E todos que viviam em Jerusalém Deixe-me explicar isto Ouça com atenção Estes homens não estão bêbados Como vocês supõem Ainda são nove horas da manhã Ao contrário Isto é que foi predito Pelo profeta Joel Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Aleluia Os seus filhos e as suas filhas Profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei do meu Espírito Naquele dia E eles profetizarão Você vê aqui que a palavra Está reafirmando O que foi dito em Joel E nós podemos ver isso Se completar hoje em dia E na Quando há um derramado Espírito Santo Há uma coragem Encorajamento do povo Pedro nesse dia Ganhou três mil almas Para Jesus O Pedro que havia negado Jesus com medo Ele agora ganhou Três mil almas Para Jesus Porque o Espírito Santo Era sobre ele Aleluia E nós temos que entender Irmãos Que a igreja da atualidade Precisa passar Por esse renovo E a igreja Só vai passar Por esse renovo Se houver uma consciência De que nós precisamos Buscar a Deus De uma maneira Que agrade a Deus Do contrário Vai ser impossível A gente não vai conseguir Aleluia A igreja precisa Buscar a Deus Em santidade Em oração Em jejum Em busca Em desejar A presença de Deus Aleluia Tem que ter aquele desejar Senhor nós almejamos Desejamos Como a coça Anseia Pelas torrentes D'água Nós ansiamos Pelo Senhor Uma busca constante É Jesus quando ele veio Ele veio trazer Um avivamento Grande à terra Olha o que diz Mateus 24,14 E a este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Como testemunho A todas as nações E então virá o fim Este evangelho A palavra de Deus Pura Aleluia Sem mácula Sem desvio Sem pegar Nenhum arrudeio A palavra pura A palavra que transforma A palavra que convence O pecador Dos seus pecados E transforma A vida do pecador Aleluia Essa palavra aí Tem que ser pregada Não é qualquer palavra Porque hoje nós estamos vivendo A convocação para estarmos nos céus Desperta Desperta Espirituais Segunda crônica Segunda crônica 7,14 Buscar a ele Buscar a ele Buscar a ele Se arrepender Ele vem e sar a sua terra Deus não está dizendo Que qualquer um chama Muita gente Não, Deus Se eu clamar aqui Deus vem Peraí Se está levando uma vida Desregrada Uma vida no pecado Uma vida distante de Deus Tem que primeiro Se arrepender Se converter Para ter Deus Na sua vida É isso que diz a palavra Vamos ver aqui Isaías 57,15 Pois assim diz o alto E sublime Que vive para sempre E cujo nome é santo Habito no lugar alto e santo Mas habito também Com o contrito E humilde de espírito Para dar novo ânimo Ao espírito do humilde E novo alento Ao coração do contrito Deus está dizendo Eu habito com humilde Aleluia Habito com aquele Que está vivendo Uma situação sem murmuração Aquele que diz Não Senhor Eu aceito Né Porque irmãos Não adianta Tentar macular não A palavra de Deus Não tem distorção Podem até distorcer Mas não dá certo Aleluia Veja Tiago Capítulo 8 Capítulo 4 Versículo 8 Aproxime-se de Deus E ele se aproximará De vós Pecadores Limpe as mãos E vocês que têm A mente dividida Purifiquem Em o coração Está aí dizendo tudo Aleluia Aproxime-se de Deus Os que querem Os que querem se purificar Os que querem levar Uma vida de santidade Aleluia Está presente em Deus Veja 2 Coríntios 5 17 Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas As coisas antigas já passaram Eis que surgiram Coisas novas Pronto A palavra de Deus Aleluia Eis que surgiram Coisas novas Provado seja o teu nome Você não é mais velha criatura Meu irmão Você agora faz parte Dos que são santos Aleluia E são chamados Para uma vida de santidade Sim Deus E não adianta Tentar macular É Não adianta dizer Não eu sou Porque não Você não é Você não é Você precisa entender Que você tem um chamado Na sua vida Para ser santo Para estar na presença De Deus Aleluia 1 Coríntios 3 16 Diz Não sabei vós Que sois santos Aleluia E que o Espírito Santo Habita em vós Aquele que destruir Olha o que diz a palavra Aquele que destruir O templo do Espírito Santo Que sois vós Mas Deus o destruirá Aleluia Você veja que a palavra É dura Deus está dizendo Que vai destruir Aqueles que destruírem O templo do Espírito Santo Nosso corpo Aleluia E você veja que O trabalhar do diabo É para destruir os corpos É drogas É tudo quanto existe Para tirar o povo Da presença de Deus Para entristecer o povo Aleluia Mas o que Deus manda É que a gente se purifique E esteja na presença dele Aleluia Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que nos ajude Só Ele pode fazer isso Só Ele Que Ele nos ajude Deus nos ajude Pai Sim Deus Pai querido Deus amado Nos ajude Pai Nos ajude Pai A vencer As barreiras da vida As tempestades da vida Sim Nos ajude Pai A entender Que o teu amor É transformador Sim Ah Deus São tantas imperfeições São tantas lutas São tantas coisas Mas nós queremos buscar A tua face adorada Buscar Deus A tua mão protetor O teu olhar misericordioso Sim Pai Nós queremos pedir ao Senhor Nos ensina a viver De acordo com a tua santa vontade Sim Nos ensina Deus A fazer a tua vontade A viver para o Senhor A Deus Nós precisamos Sim A Deus Estar na tua presença É Deus Ter a tua direção Viver a santidade Que o Senhor quer que vivamos Abençoa Pai Todos que estão aqui conosco Nesta oração da manhã Abençoa Deus Abençoa meu Pai Cada casal Que vai participar Do encontro de casal No próximo sábado Abençoa meu Deus Os irmãos Que estão conosco No Brasil E no mundo Os que são pão da vida A distância Coloca Pai A tua mão poderosa A tua mão santa E repreende Todo o mal Sobre a vida Do teu povo E dá a teu povo Deus a alegria De sentir a tua presença E viver na tua presença Pai Nós repreendemos Toda a enfermidade Sim Repreendemos Todo o mal Sobre a vida Do teu povo Repreendemos Pai O trabalhar do inimigo Para destruir os casais As famílias Pedimos a tua bênção Curando de toda a enfermidade Toda a doença De todo o perigo De toda a maldade Abençoa Paisinho O teu povo Enche Paisinho O teu povo De alegria Abençoa Pai Poderosamente Nossas moderadoras E moderadores Nossas ovelhinhas Nossos pastores E pastoras Obreiros E obreiras Abençoa com grande Poder e glória Recompensando poderosamente Nossos dizimistas E ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor Do coração Fazem a tua obra Conosco Abençoa Deus Os que desejam Abençoar Os que oram Por esta obra E todos que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Obrigado Paisinho Que o teu nome Santo Aleluia Que o teu nome Poderoso Que o teu nome Grande Seja louvado Para todo sempre Em nome de Jesus Deus nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor Estenda a sua mão Poderosa Sobre nossas vidas E nos dê a vitória A vitória Em tudo na vida Pai Repreende Todo o mal Contra a vida Do teu povo Para a glória Do teu santo nome É o que nós pedimos Meu Paisinho E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Tu sabes Deus O quanto nós amamos O teu nome E a tua palavra E a tua palavra Diz Deus Que aqueles que te amam Renovarão suas forças Sim meu Deus Vão com asas Como águia Muito obrigado Senhor E abençoa todos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Paisinho querido Amém Glória a Deus Louvado seja o teu nome Coraçãozinho Ó Coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por vocês Que lindo Um abraço Cheio do Espírito Santo Nas nossas ovelhinhas Amadas Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Que vocês sejam ovelhinhas alegres Feliz Cheio do Espírito Santo Muito bem Daqui a pouco Pastor Gabriel Batoli Bom dia Jesus Logo depois Pastor Chico Chagas Pastor Angela No culto do lar No culto do lar Se Deus permitir E ele vai permitir Meio dia O pocinho de Jacó E a campanha Na total dependência de Deus E não esqueça Sábado Eu sou dependente Fui bom de casais Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Fique na paz Deus abençoe Bom dia Bom dia Compartilhar Cantar, cantar Amar, amar É tempo de amanhecer É tempo de amanhecer É tempo de amanhecer